vamos chegar ao ponto da zebra do evento no evento, o festival Interlagos teve a zebra, ninguém esperava por essa, ninguém imaginava que a zebra seria qual? Edu, fala aí JTZ ela matou a pau ela matou a pau, eu vou dizer uma coisa e eles conseguiram fazer basicamente com uma scooter só porque apesar de terem lançado lançado não, eles demonstraram duas scooters a downtown ficou lá caidinha ali na frente ninguém ligou muito pra ela não agora, a 350E eu vou falar pra vocês, eu tenho falado isso pra todo mundo tudo que você imaginar em uma scooter eu vou falar, eu entendo um pouco de scooter ela tem qualquer coisa, escolhe qualquer coisa escolhe qualquer coisa você saca muito de scooter a scooter detalhes e quando eu fui pro Uruguai no final do ano que eu visitei uma concessionária das Ondas eu andei na M na 310M que é uma scooter menorzinha você foi de scooter com sua esposa fomos ver minha esposa pro Uruguai pra Montevidéu e pra colônia de Sagramento de X-Maxx então foi uma viagem de 13 dias e nós paramos ficamos 4 dias passeando Beto Carreiro World aquela coisa e tal e chegando lá eu vi uma concessionária de scooter de X-Maxx e pra quem acha que é ruim que não serve que não anda cara, a viagem foi maravilhosa inclusive no final do ano se eu não comprar uma moto nós vamos pro Atacama de X-Maxx também e chegando lá no Uruguai eu vi uma concessionária das Ondas e eu fui lá pra bater um papo com os caras pra pedir pra filmar as motos eles disseram pra mim não, não pode escolher pra andar escolhe duas aí como eu tenho essa coisa de scooter eu falei ah, quero andar na scooter dos caras e peguei a T350 pra andar que tem roda raiada que vinha com os bauletos e tal é um pouco diferente e lá no meu vídeo tá lá no meu canal eu fiz os vídeos dois dias que eu fui na concessionária eu falei muito do acabamento cara o acabamento dessas motos é sensacional e não foi diferente pensa assim forração do banco em tecido forração embaixo do baú do baú da moto né em tecido então o baú ele é todo forrado com tecido cabe dois capacetes o porta-luvas dela o porta-luvas dela oi? luz interna luz interna cabe em dois capacetes o porta-luvas dela é todo emborrachado todo com borracha por dentro pra você botar as coisas não ficar fazendo barulho e chacoalhando a moto tem manete aquecido freio de estacionamento ela tem regulagem no manete do freio ela tem todos os botões retroiluminados modo de condução eco e esporte aí ela tem o que as outras tem que é aquele TFT com cinco tipos de painel diferentes personalizáveis tudo em LED bolha elétrica bolha elétrica aquele lugarzinho pra você botar o dinheiro pra quando você vai viajar você põe o dinheiro embaixo do painel ali sim, sim cara, é assim agora tem que ficar embaixo mesmo o painel o painel tá aqui o negócio é aqui é bem na sua frente você não tem que esticar nada pegou tá ali é isso controle de tração ABS de dois canais gente, assim até o lugar que você põe o pé do garupa ali no pedal do garupa ele é de clique você bate ele assim sim bem leve, né? Oi? sensor do retrovisor ó, a Fernanda manda ver, Nanda isso mesmo vai, vai, vai Nanda, pode participar viu, Nanda manda ver aí e, cara sensor cara, a moto é assim sensor de que a Fernanda falou? sensor de que você falou o que, amor? não, ela não tem ela tá confundindo achou que é o sensor do retrovisor da Tiger da Tiger é, não, mas não tem é isso de ponto cego não é isso mas, assim tudo que eu sempre e o motor forte, né? gente, para pra pensar se a T310 a galera achou o motor bom o AV você imagina o 350 ah, e outro detalhe tanque de 16 litros caramba pro scooter, cara tanque de 16 litros eles informaram a potência e torque ou não informaram? sim, sim eu tenho eu tenho aqui até eu tenho anotado acho que foi 38 cavalos se eu não me engano ela é um pouco mais forte que a é um pouco mais forte que a própria BMW né a única coisa que eu não peguei foi o peso dela mas é pesada também então vamos para uma curiosidade então nessas informações Edu olha só que interessante a Zontz tomou uma invertida da BMW com as vendas da linha 310 correto? a Zontz aumentou o preço da linha 310 a V a R a T porque a BMW aproveitou o vacilo da JTZ e baixou o preço da sua linha G310 correto? correto agora as suas duas motos da linha G310 em promoção e deu um olé e fez goleada tá fazendo né a BMW tá fazendo mas a Zontz acaba dando um olé e dando uma goleada nesse lançamento porque a BMW lançou uma moto mais ou menos enquanto a Zontz lançou uma moto incrivelmente superior comenta isso aí deixa eu falar só uma coisa que a gente precisa ressaltar bastante o acabamento dela é um primor sabe sabe o que que é eu e Edu eu e Edu reviramos ela sério sério mesmo nós reviramos ela olhando centímetro por centímetro não achamos uma rebarbinha um 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 grampinho fora do lugar sabe nada até o o escape no final tem um desenho é indescritível o padrão de detalhamento de acabamento é assim um passar o pente fino Chico não tinha sabe uma coisinha fora do lugar a branca tinha uma coisinha só mas aí foi o Vini meu inscrito ele mostrou que faltou um parafuso no escapamento é ali na hora da montagem alguém fez uma barbeiragem ali e sei lá ou caiu enfim não sei mas também assim eu não vou sabe falar assim ai nossa ai pelo amor de Deus né porque também tem outra coisa né parece que quando o negócio é com a JTZ parece que é o Fandemont se fosse um parafuso faltando lá no na Honda ou na Yamaha faltou mas né é isso eu estou gostando de ouvir vocês falarem porque vocês estão assim foi vacilo tá gente eu quero até agradecer ao Vini que me mandou a foto na live de ontem foi vacilo mas é gente a gente precisa entender que a gente tem que bater na marca quando a marca vacila e a JTZ vacilou né as ONGs do Brasil vacilou com os preços praticados na linha 310 mas a gente também tem que aplaudir quando eles trazem um produto de primeira então por favor passem isso para o público porque eu acho que a gente da mesma forma que a gente bate a gente também tem que elogiar quando eles trazem um produto bom continue Edu e sabe uma coisa Chico a receptividade deles né teve uma vendedora lá que foi o que o Paulo falou no início da live ela apresentou várias vezes apresentou o tempo inteiro ela vinha mostrava o painel e tirava outra coisa interessante ela tem as mesmas coisas que as outras então pressão do pneu então ela mede a pressão dos pneus do painel conectividade com o celular conectividade com o celular então assim tudo que eu sempre sonhei que uma scooter deveria ter essa scooter tem tá então é eu vou dizer para você tá na sua tá no seu radar tá 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 Tico o banco dela o banco dela tem um formato que acomoda a tua lombar ele tem uma uma altura mais ou menos de um palmo de diferença do do piloto pro garupa que você encosta a lombar ali certinho eu acredito que dor ali deve ser zero porque você fica com a lombar bem encostada ali ó mais uma Edu só mais uma que eu quero perguntar para vocês mas eu quero que vocês continuem correndo aí o Rick ontem na live dele que ele fez uma live também de feedback do evento ele citou uma coisa muito importante que é em relação a posição do amortecedor que é mais para trás que favorece o conforto fala um pouco disso aí é a posição do amortecedor é mais para trás eu vi que ele é um amortecedor que tem regulagem também na minha concepção ele está no padrão da Xmax quando eles lançaram a Xmax eles alegaram na época que o amortecedor mais para trás faz com que ele não fique debaixo de onde o garupa está sentado e a pancada não seja exatamente embaixo do garupa então na dissipação de energia ele acaba sendo melhor então olhando aqui realmente ele é reto ele está 90 graus mas ele é mais para trás ele não está onde a pessoa coloca onde senta sabe só uma coisa que eu não gostei muito dela então um ponto negativo para mim mas é pessoal cara é coisa que eu não eu tenho um problema com o Guidão eu tenho um problema sério com o Guidão eu não gosto daqueles ferros aparecendo você quer o plástico mesmo né eu gosto daquele forração de plástico ali sabe igual tem na Nmax igual tem na X e ela ali é um negócio meio meio um ferro ali e tal que eu não gostei aí o Rick virou para mim e falou assim é porque você não conhece indiano se você tiver indiano você vai entender eu estou acostumado para mim é normal então assim eu achei mas eu estou contigo eu prefiro um acabamento com plástico também é mas não é algo assim eu não deixaria de comprar por causa disso pelo amor de Deus longe disso né retrovisores retrovisor muito bom gostei bastante assim bem super bem desenhado não a moto de verdade ela ela é hoje na minha opinião não tem ela é full LED como é que ficou a questão do do sabe o LED da V embaixo assim é muito parecido com o da V atrás a parte traseira e a parte da frente ela tem um LED azul é um azul e um branco ah tá é com um DRL né com um DRL eu vi na live do Rick ficou tipo porta de cabaré ficou legal o negócio eu vi na live do Rick ele falando muito disso o Rick ele ficou também apaixonado e olha o Rick é chato viu ele é chato e ainda mais falando de JTZ isso é consenso é consenso Ricardo você é chato você é meu irmão você sabe que você é um porre ele disse que eu sou um porre mas ele é pior do que eu e ainda mais falando de JTZ e aí eu acho que ontem caiu duas coisas caíram o preconceito do Ricardo com a JTZ e o preconceito de várias pessoas que estavam lá com a JTZ e as ontem fala um pouco disso e de como vocês foram recebidos lá primeiro que eu não tenho nem o que falar da receptividade eu falei com a Melissa mais cedo quando eu cheguei primeiro eu me apresentei e foi muito engraçado porque eu fiz um vídeo descendo o porrete neles aí um tempo atrás quando lançaram a linha deles das ontem e que eu desci o porrete porque não lançaram a 350 porque tira enfim e você sabe muito bem que a Melissa te procurou pedindo meu telefone lembra? que falou assim bom queria falar com ele você foi justo você foi justo e sim a Melissa me procurou eu quero mandar um beijo Nakamura sua linda do marketing extremamente competente quero eu sim eu gosto da turma do marketing vou babar vou jogar confete vou babar ovo dos caras porque são pessoas que eu tenho admiração a todas as meninas do marketing meu beijo pra vocês vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração vocês são super respeitosas vocês não levam nada pro coração tanto que entraram em contato com o Edu o Edu desceu o cacete na Kinko e você Nakamura que é uma linda pediu o contato do Edu pra mim então gente vocês entendem quando a empresa ela tá num outro patamar de maturidade é a JTZ fala um pouco disso aí Edu eu conversei com ela conversei com a com a Fernanda depois também e você sabe o que eu falei pra ela Chico eu falei o seguinte que a JTZ se você comparar a JTZ com a Honda a Honda é um elefante enorme que dá passos muito largos mas são passos lentos a JTZ ela é um ratinho que o passo dela é curto mas ela é muito rápida ela é muito ágil então eu falei pra eles vocês podem ter a agilidade que as outras não tem o quanto tamanho pode parecer uma desvantagem essa agilidade é uma vantagem enorme então se vocês conseguirem tomar as decisões certas e vocês conseguem implantar rápido então eu bati um papo com elas e tal e o que eu achei bacana é o seguinte Tico falando a real meu canal tem 3.500 inscritos quase isso tem o Xmax que tem 7, 8 mil mas ninguém sendo muito honesto com você nenhuma montadora dá muito valor pro meu canal pelo número de inscritos porque hoje pras empresas o que vale é o número de inscritos e não o conteúdo você sabe muito bem disso tem muito canal aí que é valorizado só pelo número de inscritos e aí a Fernanda falou pra mim o seguinte eu comecei a conversar e falar teve um momento que ela ficou olhando pra mim ouvindo e fez assim faz a proposta vê o que você quer passa pra gente vamos combinar de você ir lá me visitar e você falar eu falei cara a minha querida Nanda Toledo tá gente Fernanda Toledo minha querida Nanda que eu mando um beijo vai Edu então o que eu vou dizer de uma empresa dessa quando que uma outra empresa iria dar valor pro que um canal e um cara desconhecido fala quando que alguém vai procurar alguém que desce o porrete num vídeo e fazer o que eles estão fazendo então assim eu acho hoje a minha visão hoje da JTZ e ela me contou algumas coisas e que não vem ao caso eu falar aqui eu acho que eles tem tudo pra dar certo né eles tem tudo pra fazer visto o que eles fizeram nesse salão acho que às vezes eles erram por exemplo eu falei pra ela trazer uma downtown 350 sem controle de tração e sem chave de presença por que que eu vou comprar a tua scooter e não vou comprar a Cruisin 300 eu perguntei pra ela então eu acho que é um erro fazer isso tá mas eu acho que a vida é feita de erros e acertos né em todas as empresas e todo mundo é assim e uma coisa que a gente falou né Chico as pessoas precisam aprender a separar pessoas e decisão de empresas então todo mundo às vezes demoniza a ronda tal não sei o que mas você tem um gigoneto que é um cara fantástico lá dentro você pega uma JTZ você tem uma Fernanda você tem uma Nakamura você tem e cara não é gente do mal não é gente que quer destruir que tá aumentando o preço porque todo mundo ou tá baixando não vão ferrar não é cara existem coisas às vezes e quando a gente começa a conversar e entender tem coisas que a gente não concorda isso isso e a gente fala quando eu falei pra eles dá cara mas a gente tem que ouvir né tem que ouvir o ponto deles a gente tem que ouvir então eu me senti extremamente acolhido lá de verdade eu me senti muito bem não tinha comida ok ó o JTZ que cangueagem não tinha que isso não tem que ter comida só faltou isso pra ser 10 cara então eu daria um 9 9,5 pra eles entendeu mas eu me senti muito acolhido eu gostei muito e eu gostaria que daqui pra frente eu tivesse mesmo essa proximidade e queria ir lá bater um papo você vai você vai fala aí Paulo o que você acha sobre a moto é isso que a gente já falou né enfim pra mim foi a grande o ponto de ouro da JTZ foi essa 350F e eu conversei também rapidamente com a Fernanda Toledo e eu fiz uma pergunta pra ela ainda falei pra ela ó você responde se puder ela falou qual é a pergunta eu fiz ela respondeu na lata na lata sem titubear e eu falei assim eu posso eu vou fazer uma live amanhã com o Chico eu posso falar isso pode falar eu perguntei pra ela o seguinte a JTZ ela atingiu o limite de 20 mil unidades ano então por esse de motos até 450 cilindradas sim por esse limite a partir do ano que vem ela tem que fazer soldagem fazer soldagem de chassi tá sim de acordo com o PPB tá gente processo produtivo básico isso aí eu perguntei pra ela e e aí vocês vão fazer ou vão recuar ela falou vamos fazer a gente não anda pra trás vamos fazer essa informação importante peraí esse é um furo porque a partir do momento que eles vão ter que fazer solda isso é um passo muito grande pra empresa é isso mesmo é mas ela me explicou quando eles tinham a Suzuki de baixa cilindrada sim eles já tinham que fazer solda então eles já tem a estrutura na verdade eles vão reativar que massa entendeu agora isso o que a gente vê é o seguinte é que eles estão entrando de verdade no jogo de verdade agora é pra valer não vão recuar não tem recuo é pra cair dentro mesmo entendeu é pra cair dentro mesmo então isso para o consumidor é uma boa notícia é uma informação boa que sabe que os caras tão vindo e que não vão ficar sonegando moto não vão ficar segurando eles querem botar pra torar mesmo entendeu e ela foi e ela foi muito assertiva com isso ela falou a gente não anda por trás o que eu achei interessante nessa hora nós estávamos juntos né Paulo e ela virou e eu falei e ela falou é isso mesmo eu falei pra ela porque o que ela deixou claro foi o seguinte se for pra eu ficar vendendo 10 mil por ano eu não vou vender moto eu vou arrumar outra coisa pra fazer então e foi o que a gente falou né é um problema bom é um excelente problema esse porque se você tem esse problema você está vendendo uma outra coisa só pra terminar eu tentei tirar deles a questão da data de lançamento dessa scooter aí das ONGs e aí falaram assim pra mim ah o preço não e a data de lançamento é definir eu falei é legal a Honda em 2020 apresentou a Forza e dois anos depois lançou a moto e aí aí eles deram risada falou calma tá louco dois anos também não isso já está exagerando não dá pra ser tão longe assim é bem menos que isso que bom aí eu falei que bom aí tentei tirar o preço não consegui mas eu saí com uma ideia eu saí com uma ideia de 42 mil fala o nome da moto pra galera pesquisar no Google a 300 a a ZOMS 350E eu chupo eu chupo essa moto entre 40 e 42 mil olha é uma moto de 38 cavalos com muita eletrônica bolha regulável eletronicamente painel TFT é volume embaixo do do banco grande 16 litros gente 16 litros de tanque volume do tanque de combustível uma moto é full LED com a roda você sabe qual o raio do qual aro na frente é 14 e 15 eu estou vendo aqui tem uma galera aqui que está achando 42 muito caro aqui no chat a Amanda Batista está dizendo que 42 está caro por que você acha que é 42 por que você formulou esse preço justifica aí pra quem está assistindo eu penso assim X Max cruza 331 rapidinho o pessoal da JTZ está assistindo tenho certeza não está assistindo ao vivo mas está assistindo gravado um beijo vamos ver se o Edu acerta X Max custa 33 mil o cara ele compra X Max hoje e eu cravo isso que sei lá 80% a primeira coisa que eles fazem eles trocam o pneu porque o Dunlop é uma josta eles gastam mais 1.500 reais pra trocar o pneu aí eles começam a botar a forração no baú e muita gente começa muita gente eu falo pra você que assim é exagero o cara ele gasta fácil 7 mil em cima do Max Max quando ele compra eu assisto alguns que vão fazer customização tem alguns queridos que eu assisto que fazem customização em São Paulo e é grana customização é grana é grana e aí eu falo pra você se o cara pega uma scooter de 33 gasta 5, 6 e 7 você acha que ele não paga 42 numa scooter que vem tudo que ele sempre sonhou e ele não precisa fazer nada paga vem até mais vem coisa que ele vai conseguir customizar vem coisa que ele vai conseguir customizar eu particularmente tô achando caro acho que passou dos 40 já fica complicado mas é a minha opinião eu achei também o Marco porque o Rick ele foi eu não sei se ele tava com vocês na hora e o Rick que é um crítico feroz a JTZ e a JTZ e o Rick pra quem não sabe é meu amigo meu irmão e as coisas são muito separadas os meus amigos eles são pessoas maduras que sabem separar as coisas eu sei separar e os meus parceiros assim como a JTZ sempre separou independente do Rick ser meu amigo e criticar a empresa eu nunca deixei de ter uma boa relação com o Rick com a JTZ mas ontem o Rick jogou confete elogiou sabe como eu nunca vi na minha vida o Rick virou uma zutinha virou uma zutinha da JTZ e eu fiquei tão feliz de ouvir isso primeiro o orgulho que eu tenho dos meus amigos da JTZ e não foi nenhum tipo de sabe eu não falei nada absolutamente nada eu não disse ó trata bem eu não preciso dizer isso pra eles pelo amor de Deus muito menos falar assim ó esse é Rick é meu amigo nada então é pra vocês entenderem o quanto eles são realmente eles estão num degrau de evolução acima das outras montadoras então realmente eles querem saber o que que os críticos estão falando e por que então eles tá vem pra cá como a Nakamura chamou você ela me pediu seu contato a Melissa Nakamura pediu seu contato Edu e falou assim pô você me dá o contato do Edu eu perguntei pro Edu Edu posso te dar o contato pra você claro e o Rick ontem caiu hein Ricardo caiu todo aquele seu preconceito que você tinha porque você viu o quanto o marketing da JTZ é atuante é competente é inclusivo a galera é muito atenta e eu acho que foi um aprendizado pro Ricardo um aprendizado pra própria JTZ de também além mais uma pessoa que ela tá acolhendo e ouvindo queria que vocês falassem um pouco disso também o Rick ficou quase uma hora dentro do ele filmou ele filmou essa scooter de tudo quanto foi jeito chegou um ponto que ele já tinha filmado tanto que a gente já fazia de mulecagem quando ele começava a filmar a gente ia perguntar alguma coisa pra ele entrava na frente porque ele já tinha filmado assim 40, 50 minutos da moto coisa de doido mas eu fiquei muito feliz mais porque ele voltava e ia embora nelas acabou de chegar ele que a gente falou tanto aqui Ricardo valeu pessoal beijo valeu até amanhã tchau obrigado Ricardo a gente falou tanto de você nesse momento da live que a gente tava falando da zebra a zebra do festival Interlagos foi a JTZ ninguém esperava ninguém esperava o show que a JTZ deu conta um pouco da sua experiência lá e como é que você foi recebido como é que foi a tua reação vendo essa scooter então vamos lá eu cheguei lá no evento e eu falei assim puta cara eu vou começar a gravar aqui na JTZ eu já sei que eu sou figura bem-vinda e tal mas se dane comecei a gravar né comecei a gravar e realmente a scooter a E350 foi a V10 não tem dúvidas não tenha dúvidas foi a melhor surpresa que teve lá e eu ainda tenho minhas críticas por causa do time das outras porque como é que eles tinham essa carta na manga e não divulgaram nem nada cara a scooter é fantástica fantástica em todos os aspectos pra mim foi até melhor eu acho pro Paulo Cabral pro Du também eles falaram na hora melhor do que da BMW bem melhor não tem nem comparação vocês comentaram isso aí que eu cheguei agora mas é uma scooter muito mais interessante que da própria BMW a BMW criou aquele hype todo todo mundo tava cheio de gente pra ver esse scooter lá e ninguém sabia das ontes cara a hora que virou das ontes depois que virou da BMW acabou com a BMW a BMW eu subi na moto pro Du gravar lá ele viu não tem espaço pra você esticar a perna não tem nada um punho simples sabe uma moto simples demais nada nada que chamasse atenção mas aí eu entrei lá nas ontes comecei a gravar lá tudo e eu estava até com o Paulo Cabral ele foi até testemunha disso estou gravando lá acabando minha gravação aí veio um japonesinho pequenininho baixinho né cara aí veio conversar e falou assim pô siga o seu canal e tal da própria Suzuki ele lá deve ser o Ricardo Cato Ricardo ele mesmo ele mesmo aí ele começou e falou assim pra mim não tudo bem mas as vezes as pessoas também não entendem e a gente é nosso dever explicar e tal e ele começou a explicar Chico o negócio do preço da operação justamente o que você falou lá na carta que eles compram com dólar lá atrás sabe tem seis meses de delay do momento que eles compram até chegar aqui então tem diversas coisas que ocasionam o preço né e aí eu falei falei tudo de falar pra ele pra mim o time de vocês aí tem as falhas eu acho que vocês tem um puta produto na mão falei pra ele vocês tem a melhor marca japonesa de moto no Brasil que é a Suzuki vocês tem referência em scooter na Europa que é a King vocês tem um tanque de guerra embaixo da cilindrada que é a Raul Ju e vocês não conseguem trabalhar isso aí ele explicou tudo pra mim ele falou um negócio que eu achei interessante ele falou assim ó ele tá há 22 anos na Suzuki ele falou que dessa vez ele realmente viu o João Toledo muito empolgado com esse novo projeto das ondas o João Toledo realmente tá muito feliz com isso ele tá com com aquele pique de novo sabe então todos eles estão muito animados muito mesmo todos eles estão bem bem felizes lá com as ondas e aí ele me apresentou acho que é Mel o nome de uma japonesinha né é Melissa Nakamura isso aí eu apresento essa mocinha também super educada sabe me recebeu muito bem e pegou meu contato se tivesse oportunidade de me chamar pra conversar lá aqueles negócios mostrar realmente que tem que mostrar então Chico é assim eu tenho meu ponto de vista pra resumir aqui né com relação a operação do marketing eu acho que poderia ser um pouco mais efasivo falei pra eles vocês pulverizaram toda a informação das ondas e com aquele monte de gente vocês levaram vocês não conseguiram criar uma expectativa pra continuar o trabalho da divulgação vocês não fizeram isso então essa eu tive uma parte crítica que eu falei pra eles né mas foram super amistosos sabe um pessoal super legal mesmo eu assim a minha visão que eu tinha com o pessoal das ondas com a equipe de marketing eu não conhecia o Ricardo nem sabia nem de Melissa nem nada eu pensei que nem tinha departamento de marketing eles falaram não tem que antes era terceirizado pra uma empresa agora eles assumiram explicaram tudo então as minhas impressões com o time de lá foram muito boas e eu e eu posso dizer até que eu comecei a gostar das ondas depois desse desse contato que eu tive com eles e o detalhe eu fiz aquele vídeo na sexta-feira indo pra lá já tinha lançado aquele vídeo fiz uma terça-feira subindo na sexta no qual eu dizia que eu entendia o aumento do preço das ondas eu entendi o porquê até nem critiquei nem nada e na sexta-feira eu cheguei lá fui muito bem recebido por todos eles Chico Ricardo é e assim ignore as minhas risadas é porque eu tô rindo de outras coisas mas e também ignore as outras coisas você pode estar enxergando na fé tá bom é até melhor e é o seguinte o que você achou da escuta Ricardo fantástico Chico ó manopla aquecida é com automática o a tampa do TEC também ela é automática é o banco cabe dois capacetes é um pouco menor embaixo do banco do que a X-Max né um bom espaço pra você poder esticar o pé melhor né que da X-Max 150 o conjunto óptico dela acho que é um show à parte ele tem uma faixa de LED azul embutido por dentro da carenagem que dá um efeito todo especial cara eu fiquei procurando de onde estava vindo aquele feixe olhando pra cima ver se tinha alguma luz azul no teto que estava batendo espacionado tem três canhões de LED daquele tipo da Crosser nova Crosser tem três em cada lado são seis faces de LED a suspensão traseira eu gostei bastante também que ele segue de mochipax que o amortecedor traseira ele fica pra trás do Garupa cara então é muito conforto aqui lá pro Garupa gostei cara pra mim foi fantástico ó eu descrevi ela agora há pouco aí não sei se vocês pegaram no conjunto óptico dianteiro dela é que tem uma faixa de LED azul tanto do lado direito como esquerdo e o DRL né embutido é embutido a de LED embutido na carenagem dá um super efeito em cima do farol eu fiquei procurando essa iluminação no teto do stand pra ver se era algum efeito que tava fazendo coisa linda cada lado da lanterna direita e esquerda tem três daqueles canhões de LED sabe que tem na Crosser são três de cada lado são seis daquele bloco são seis daquele tipo DSR é lá DRL e embaixo do tanque cabe dois capacetes grandes embaixo do tanque dela é um compartimento menor do que da X-Maxx mas não é muito menor outra coisa que eu achei legal também na tela manual pra aquecida a folha ela também é automática entre a T310 você falou do amortecedor também né o amortecedor mais equado o painel dela acho que é muito maior do que o painel da T e da V é um painel maior com skins diferentes eu vi três skins lá são diferentes de acordo com o modo de pilotagem que você coloca parece uma skin diferente a tampa do tanque também é automática né cara a escuta é fantástica outra coisa legal Chico os amortecedores de trás seguem o mesmo padrão amortecedor de mola ali é igual o da X-Maxx então ele dá um puta conforto do garupa porque ele fica pra trás do garupa fica bem na pontinha ali atrás não fica embaixo do garupa entendi meu irmão fico muito feliz ontem eu assisti sua live toda e eu fiquei muito feliz com o resultado que você trouxe tá falando das ontes e da JTZ só pra fechar você concorda com a gente que foi realmente a zebra do evento ninguém esperava por isso foi cara foi eu falei tava todo mundo só falando da BMW 400X lá e nem se compara cara as ontes é superior quase em tudo quase em tudo a única coisa que a BMW achei melhor que nas ontes é o banco o Du tá aí ele pode comprar a internet tá ruim o banco da BMW lembra muito o banco da X-Advi 750 que o Paulo Cabral andou lá hoje um beijo meu irmão obrigado um abraço beijo Ricardo tchau beijo pois é esse é o Ricardo peraí peraí que eu tô tirando um negócio aqui voltamos voltou 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 terminamos terminamos então tá bom topo de